Azul, em Rebrança, 320.000, de Brasília para São Paulo, Congonhas, voo 6001. Boa viagem à população da Azul, aos passageiros, em especial minha irmã mais velha e sua amiga, e que agora partilhará os céus do Brasil, rumo a São Paulo, Congonhas. E dando que a Azul tem sede em Campinas, sua base de operações da Azul é em Campinas. E lá se vai. Tchau. 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 Tchau.